É ali o nosso amigo, é que eu estou mortinho que ele me pica de alguma forma. Eu não provoco nada. Mas é o tipo de forma de ser dele. Eu já reparei que quando ele manda uma boca eu respondo ele cala-se. Ele calma. Eu não vou aguentar. Que eu estou mortinho, que ele me diga alguma coisa que é para o... Porque ele vai pensar assim, eu estou numa casa... Queres dar uma cavidade no meu ginásio? Diz? Queres dar uma cavidade no meu ginásio? Posso falar? Eu estou numa casa e eu vou tentar abafar ali aquele e aquele. Comigo não tenho... Não tenho... Aí está a tropa, tenho uma preta e tenho uma azul, claro. O que tu quiseres. Diz-me isto, meu amor. Escolhe. O que é que eu não... O que é que fazes? Eu não posso... O que é que fazes? Foda-se. Olha, tenho esta preta, esta e esta tropa. Pode ser esta azul. Agora é assim. Só fala bem comigo, vou falar. Só que eu não gosto de impostor, isso é muito falso. Eu não entendi-lo que não quero um pouco. Eu não gosto de falsidade, é muito falso. Eu estou a falar contigo e depois... É bom, sabes porquê? Estou a perceber o que eu estou a jantar. Ontem no show eu quis ir buscar uma cadeira. Ah não, mas não posso ir buscar uma cadeira. Tipo, já ali a trameira. Ai não, tenho... Não, a produção me deixa, me tens aqui uma cadeira. Depois comecei a falar de... O que é que foi? Ah, chegou aqui... Oh, o Sabato me digas, vai treinar a foda-se. Oh, não, então eu vou... Tipo, o Sabato me digas, vai treinar a foda-se, treinar a merda. Com aquele frango... Fiz aqui no almoço para a Jéssica. Chega lá e... E aí, homem. Não sei... Não, mas... Porquê que não dá croma? Se tu queres que eu não seja nomeado e vá com ele e eu ligar em foda-se. Oh, não, tu não... Oh, porque tu ias botar em mim. Tu não te cales quando... Ele está mortinho. Oh, eu quero mandar um beijinho para a minha tia, da Suíça, ok? Isso que passa e ela que beija. E para os meus pais que estão-me aí. Que eu topo logo as pessoas à distância, não vale um caralho. Ei, chão! Que poça! É um cheiro a rabinho. Ei! Sem personalidade. E aí, homem, isto não pode estar assim, mano. Mas porquê que vem algo? Vem de onde? Vem para aí tudo mais. Pois... Pô, é, fes. Olha lá, não tem também que eu vi. Pô, é, pô, é. Pô, é, pô, é. Pois, como é, não é?